oi gente bom dia primeiro de que tudo um bom dia né e agradecer a deus por tudo pelo dia maravilhoso agradecer também a deus por ter vocês no meu canal que compartilhando assistindo assistindo meus vídeos deixando aquele like né que ajuda muito o canal e para quem não me conhece meu nome é ezequiel do canal sito fonteles né é agradeço muito aí a vocês é eu não tinha na na minha descrição do vídeo gente não tinha o endereço para chegar com respondência por exemplo qualquer coisa aí algum recebido alguma coisa que que vocês queira mandar para aqui por ezequiel tô bem para receber viu vou completar agora no dia 1º de novembro né quem quiser mandar um recebido aí estarei muito grato de a receber isso aí né então tá lá minha o endereço para chegar com respondência tá na descrição do vídeo tá ok porque não demoro não chega com respondência não chega carteira não chega nada tá entendendo então vamos hoje eu vou ver ali a horta orgânica como é que está algumas mudanças que eu fiz também alguma coisa que eu assim que eu não deu muito bom né não deu muito bom não porque porque ultimamente o sol aqui esquentou bastante e os meus alfaces né e os meus alfaces não aguentam muito sol e é bem ali gente ó onde é a horta ali ó e chegando ali na e chegando ali na horta né não tem sombra né e não tem sombra e você vê que essa área que não tem sombra nem nada é só mesmo ela fica no sol mesmo né então é como não tem sombrito o alface ele não aguenta tanto do sol né aí teve um canteiro ali que ele queimou as folhas e não tá muito bonito né e os outros ali eu terminei o que terminei que é fazendo uma salada com ele dei também a dei também ali a vizinha os coentos também já tô com já tô começando a tirar porque tá ficando grande tá riano né quando a gente coloca água nele ele começa a ficar poder aquela aquelas folha de baixo né perder aquelas folha de baixo então eu já tô eu vou mostrar vocês como é que tá ali o coentro o alface né da horta né e vou atualizar aqui a vocês também minhas plantinhas como é que estão e também o negócio da água né porque lá na casada de baixo colocaram tem outra bomba a gente começou comprou comprou uma bomba pra cá né comprei uma bomba pra cá aí ontem gente foi o dia todinho de trabalho pense pra organizar as coisas não pra organizar as coisas fui nos vídeos de alguns ontem ontem à noite que não deu tempo e de dia né e nem fiz vídeo eu vou fazer esse vídeo agora pra mostrar aqui a vocês e e vou mostrar também a bomba ali né que a encanação é um negócio de encanação é eu não sou encanador não mas eu é eu sei eu faço algumas coisas tá entendendo de de encanação é isso gente viu então vou mostrar aqui a vocês espero que vocês gostem do vídeo primeiro aqui vou mostrar minhas plantinhas do jeito que estão né aqui vou começar aqui pela rosa do deserto aqui é rosa do deserto como é que estão linda maravilhosa aí ó aí bom dia para maria crementina aí estive assistindo a minha rosa do deserto a marilete 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 sítio floresta aí ó sítio floresta que gosta de de plantas né para quem gosta de plantar aí os canais aí aqui são minhas rosas do deserto minha e do diego aí quem não foi no canal do diego ainda a gente vai lá que o nome do canal é a rotina do diego né ele mostra muitas coisas também e também mostra algumas coisas que também eu mostro né que aqui a gente é tudo junto e ele para uma coisa ele para um vídeo de outro tipo né e mostrando também já começa de outro de outro aspecto coisa que vocês não viram ainda também no no dele aí aí às vezes vem no meu tá entendendo é assim aqui também gente foi uma um galho que eu cortei né aí eu plantei tem aqui tem aqui outras outras galhos também de rosa do deserto tem essa 11 horas aqui tem muitas plantas aqui também eu não sei o nome das plantas né eu chamava 11 horas o outro agora de que a maria ser vergonha não sei o nome direito dessa planta aí me disseram e eu esqueci que eu sou muito bom de cabeça para esquecer as coisas e aqui tem meu pé de cajamanga que ele caiu as folhas também todinha e ficou só o cajá vamos ver que o tamanho que ele vai ficar né espero que não caia nenhum porque caiu já um alguns deles né e quando ele tirar quando ele cair todos esses frutos né ou se dá para se vai dar para gente aproveitar algum aí eu vou botar ele aqui para ele botar mais galho né e aqui tem essa ai meu deus esqueci o nome dela tá aqui eu vou não lembrei mais o nome dela né sou bem lembrado mas agora não sei que foi minha cunhada que me deu aqui tinha tem umas plantas aqui também né que como aquela pega também sol e tem umas plantas que não aguenta sol que nem essa aí aqui eu vou procurar um lugar para ela né ó resseca porque ela tem que estar na sombra ela fica bem verdinha direto ela tem que estar na sombra né aí também tem essa aqui ó tem essa daqui já que são muda dessa mudei isso aqui que é cada lei da minha sogra eu peguei essa daqui para mim né tem esse daqui que eu acho muito lindo ele não bota flor não flores não mas eu acho muito lindo ele também peguei uma muda para mim vai fazer isso né tem esse pé de pimenta aqui tem tem esse passo mas tem mais aqui ainda para fazer eu vou estar em algum canto né que foi uma pimenta que digo trouxe aí como não que joga ele assim que eu não queria jogar fora ele pegou e trouxe Eu botei aí e nasceu, né? Aí tem esses cactos aqui, ó. Cacto estrela, que já é um filhote. Já são filhotes de um cacto estrela grande que tem ali. Ó, eles já estão crescendo, né? Porque cacto é assim. Ele demora muito para crescer, né? Tem essa rosa amarela do Diego, que aqui foi a galinha, gente, que quebrou. Galinha, quando está procurando o ninho. Ela sobe em tudo, né? Ela sobe nessas plantas aqui que eu vou chegar lá e vou mostrar a vocês que quebrou um bocado de coisa. Mas é assim, né? Aqui, ó. Tem mais cacto. Aqui é cacto balão. Aqui que fica um balãozinho, né? Lembram, gente, daquela rosa que eu estava podando e tirei umas forquilhas, né? Eu disse que eu ia plantar ela para ver aí, ó. Está tudo desse jeito, ó. Tudo, ó. Aí aqui eu vou procurar outros lugares para ela que eu disse que eu ia vender, mas não sei, gente. Não sei aí onde que eu vou vender, mas tem uma casa ali que coisa, não sei. depois a gente vai ver o que vai fazer, né? Aí, ó. Essas são minhas plantas, não sei os nomes. Eu queria decorar os nomes delas para eu falar para vocês de um em uma, né? Aí, ó. É, gente, aqui também minhas outras aí, gente, ó. Quero agradecer a Márcia Lope. Obrigado, Márcia Lope, do canal, é, canal Márcia Lope, Maria Clementino, Nick, Receita Prática da Nick, né? Receita Prática da Nick, quem não conhece os canais, gente, dá uma passadinha lá, dá uma olhadinha nos vídeos, né? Se gostar, se inscreve, deixa um like, um comentáriozinho, né? Francisca Martins, né? Sítio Floresta, vida boa, Sítio Floresta, bora lá, Leila Mãe de Duas. Tem outra menina, rapaz, que eu esqueci, que eu sou muito esquecido, desculpa aí, mas eu acho que ela vai lembrar que ela conversa com o Diego pelo WhatsApp, né? Desculpa aí, que eu não lembrei o nome do canal, aqui tem essas plantas aqui, vou mostrar bem rapidinho, gente, para ir ali para a horta. Tem essas aqui, que eu acho muito linda, mas o cacho de flor dela está tão pesado, que até ela não está aguentando, está virando. Lembra daquele canteiro, eu fiz aquele canteiro, gente, aqui, vocês estão lembrados, do canteiro que eu fiz? para eu botar minhas plantas, mas terminou que eu fazendo isso aqui, rodinhando todinho, por causa também das galinhas, né? Um ciscar, que ela estava ciscando, e eu botei ainda, mas ela ainda vinha, deram uma ciscadinha por aí, estou aqui para ajeitar ainda, né? Então vamos ali para a horta, vou mostrar aqui a vocês. Chegando aqui na horta, lembra que aqui tem uns alfaces, já tirei esses alfaces aqui, esse pé do mato, acho que não vai para frente, aquele dali está crescendo, está virando, eu vou procurar um jeito de coisa, eu vi lá no canal do sítio Floresta, ele botando um aramezinho, bem coisado, para segurar as tomateiras lá, eu achei muito interessante, olha, mais tomate aqui, aqui também os alfaces, eu já estou começando a levar para cá, para fazer salada, aí tem esses daqui, agora esses daqui ficou bonito, como está esses daqui, esses alfaces, lindo, maravilhoso, aí só tem esse, só tem esse aqui, dá uma saladinha aqui para ele, só é ele que come mesmo, aqui já tirei, vou plantar alguma coisa, meu, couve, meus couve gente, é aquela formiga mesmo, de sempre, que está fazendo sucesso aqui, olha, eu vou mostrar aqui a vocês, bem de pertinho, olha, está vendo essa formiguinha preta, que está por aí, olha, aqui, olha, está vendo gente, ela come, esse, o, o, o troncozinho do, do couve, nesse bem molinho, aí pronto gente, o couve fica feio, não vai para frente, olha, eu não sei mais o que fazer, são em todos, olha, são em todos, em todos, em todos, todo, todo, está assim, mas ele está um pouco bonito, né, já era para ele estar bem, bem bonito mesmo, né, tem aqui, aqui as tomatinhas, que eu mostrei a vocês, aí como estão, são tomatezinhas, daquelas pequenininhas, né, e está bem bonito, eu estou, amando esse pé de tomate, está vendo gente, esse canteiro aqui, não foi muito bom, esse couve, esses alfaces aqui, porque, deu um solão gente, ele caiu tudo no chão, caiu tudo assim, arriou tudo, eu pensei que nem ia, nem ia ficar mais assim, do sol que deu, murchado de um jeito, que eu disse, oxe, isso aí não vai nem, coisa mais, mas eu, comecei, comecei aguando, comecei a coisar, foi enfriando o tempo, deu uma chuvadinha, e aí ele se recuperou, né, mas vou ver até onde ele vai, que eu vou fazer uma limpezinha aí, dar uma ajeitadinha, para ver se vai ficar, ali tem mais uns pés de tomate, ali ó, tem pés de tomate, os daqui também, eu já tirei, já dei para minha vizinha, também, aqui tem uns pés de, de cebolinha, que eu falei para vocês, aquelas cebolinhas, aqui ó, fava, isso aqui a gente pede fava, mas, eu vou, eu vou tirar ele daqui, gente, porque ele vai enramar bastante, né, e vou levar lá, para aquela outra horta antiga, que está ali, aqui gente, também plantei mais, mais coisa aqui, ó, mais cebolinha, plantei mais cebolinha, aqui os coentas, que nem eu falei aqui a vocês, como é que estão bonitos, olha Marcialope, como é que estão os coentos aqui, olha, olha aí Marcialope, como é que estão os coentos Marcialope, ó, já estou tirando o coentos daqui, aqui já está bom de comer, já está bom de levar para a panelinha, já está bom de, quando eu estiver fazendo, eu fiz já um ali, gente, que eu tirei os molhinhos para a vizinha, mas quando eu estiver tirando o coentos daqui, fazendo a colheitinha daqui, também algumas coisas ali do couve, dos alface, ou couve também, aí eu vou fazer um videozinho, para mostrar aí a vocês, tá, o morango, gente, vocês viram que eu estava doidinho pelos morangos, aí tem os morangos aqui, nessa, nesse caixinho de morango, aquela mesma formiga que estava ali, deu os morangos, com meus morangos, com medo que eu, e eu coloquei o negócio assim, mas mesmo assim elas subiram, e detonou meus pés de morango, gente, aí pronto, vai ser ruim para eu combater isso aqui, aí desanima, fazer plantar uns frutos, algumas coisas assim, a formiga come, né, aqui tem mais tomate, são tomate, são tomatinho também, ó, aqui, ó, já está, já está colocando, né, aqui a gente vai, colher tomate, né, espé de chuchu aí, já está subindo aqui, está bonitão, né, Deus quiser, vai ter chuchu, aqui tem um espé de, também de fava, né, essas fava também, vou tirar daqui, aqui tem um espé de, é, ai meu Deus, mas eu já esqueço os nomes dos negócios, né, pimentão, né, tem espé de pimentão, tem mais uns espé de tomate aqui, né, aqui tem um espé de pimentão, também pequeno, está novinho, nesse dia está grande aí, está colhendo também, né, então é isso aqui, sim, ali tem um pé de, quiabo, que foi aquele pezinho de quiabo ali, já coloquei ele no chão, já dei uma adubada aí nessa terra, né, e vou mostrar a área da bomba agora, vamos lá. Pronto gente, aqui está a bomba, está tudo instalado para ali, eu fiz essas instalações todinhas aqui, né, para cá, que aqui é onde vinha a água da outra, agora ela está puxando para aqui, né, para cair ali dentro, todinha aqui, né, ainda falta modificar ela, falta algumas coisas, falta algumas conexões lá para baixo, né, aí ela vem por aqui, ó, por aqui, e desce lá para baixo, vou mostrando aqui a vocês, o trajetório, que ela faz, né, todinha lá para baixo, para a casa do Diego, né, que lá tem a casa, tem um poço, na casa do Diego, né, é que nem já falou no vídeo, né, aqui, aí ela, puxa isso aqui tudinho, gente, ó, aí ontem foi para tirar esse cano daqui do chão, o Diego tirou tudinho, para jogar ele aqui para cima, todinho aqui, ó, esse mato aqui a gente vai limpar hoje, vai deixar todo limpinho, esse próximo vídeo que vocês ver, vai estar tudo limpo aqui, a gente vai dar uma limpada hoje, né, é, aí está, gente, como está, como foi que foi feito, mas só que eu não terminei ainda não, né, falta algumas conexões aqui, né, algumas coisas, né, aí, segundo o fabricante da bomba, disse que ela puxa, né, daqui do poço, sunga, puxa água, né, lá para cima, né, ela não coisou ainda não, porque a gente está enchendo o cano ainda, porque tem que encher todinho de água, né, o cano, e está faltando algumas coisas, não deu para me terminar, todinho, né, aí ela sobe, desce lá para baixo, vai lá para a casa dali, para aquele cano bem ali, assim, entendeu, aí daqui sobe de novo para cá, e para cair lá na, na caixa, né, na cisterna, que lá já tem a outra bomba, que, que eu fiz também, né, na primeira vez que eu cheguei para morar aqui, é, em 2019, eu vim, eu vim para cá, aí, não tinha bomba, aí, eu puxava a água, a gente puxava a água daqui da cisterna, na mão, né, aí eu coloquei uma bomba, para ir só para o chuveiro, e encher o balde do banheiro, né, aí tem uma caixa ali em cima, mas a caixa quebrou, é, a antiga caixa, né, caiu, aí, graças a Deus, a gente conseguiu outra caixa, né, a gente conseguiu outra caixa aí, uma amiga também ajudou aí, obrigado aí pela, coisa que hoje a caixa está em cima do pilar, né, que foi minha amiga Niki, né, que ajudou na caixa, muito obrigado amiga Niki, que Deus abençoe, né, aí, ó, pronto gente, o vídeo foi esse, mostrando aí minha horta orgânica, algumas plantas, e também a instalação da bomba, que, está faltando algumas conexões ainda, mas vai dar certo, a gente vai terminar, né, e em breve, a gente mostra ela funcionando, tá gente, um abraço para todos aí, fiquem todos com Deus, né, se eu esqueci de, falar o nome de alguns canais, me desculpe, mas na próxima vez, eu vou falando aos poucos, né, um abraço para todos, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, fui! Fui!